Fala, galera! Está começando mais um TBT BBB. E aí, meu povo? Hoje a gente recebe a eliminada dessa semana no BBB 22, a Bárbara. E olha, para mostrar que aqui o convidado é super bem tratado, a gente já entregou aqui três limões para ela, super docinhos. Uma delícia. E eu também vou entregar aqui um presente para ela. Um band-aid. Para você colocar no seu umbigo. Isso foi tirado do closet de Jade Picon. Protege muitas... Protege. Energias. É um amuleto. Mas olha que irônico. No dia da minha eliminação, eu estava com o paradrapo de Jade no meu umbigo. Então, para não sair, desprotegida. Saiu segura. Os paradrapo é para não entrar ou é para não sair? Exato. Porque às vezes não sai, pode explodir. Mas olha, eu usei esse band-aid porque eu vi que dá certo. Essa semana a energia é ruim, bateu no umbigo da Jade e voltou quando ia fazer a curva, acertou a Bárbara no contragolpe. Acidente de percurso, né? Acontece. Mas vamos começar o nosso TBT, pelo amor de Deus. Bárbara, é o seguinte. A gente te trouxe aqui para rever um pouco da sua passagem pela casa com alguém que sabe bem o que é ser uma Big Sister. Então a gente vai bater um papo de ex para ex. Hmm... Essa sabe. Vamos para a primeira situação. Gongando o boy da minha amiga. Estar sozinha, aí vinha o Lucas. A gente vai ser um casal. Ai, meu Deus do céu. Ele falou assim, amanhã eu quero ganhar o líder. Não é por mim também, não. Por você, eu. Ih, pronto. Eu... Agora fudei, vou querer proteger ele mais do que o normal agora. Não, me fudeu sabe por quê? Porque era o meu voto. Ah, caramba. Sim, ele também foi cafajeste, né? Quem? Ele, ponto. Ele falou comigo sobre isso. É, não é certo, não. Por isso que eu falei. Não é certo, não. Então, dois, três dias, ele está boando. Ah, falo mesmo. É mentira? E ele parece que tem uma pessoa que adora que as pessoas alimentem o ego dele. É, cara. Desses héteros que ficam assim. Eu ia falar, cara. Fica de sangue na festa. Mais de fã. Aham. Ai, amiga, a gente está acabando com o teu namorado. Tem que ver as fãs, tem que ver. Boa. Esculacharam, hein, sacanagem. Tá dito, Lucas, mas é. Mas ele ficou ensabuando mesmo, as duas? Oh! Ficou, amigo? Pelo amor de Deus. Eu estou perguntando aqui. Vocês que são ex bebê-bebês. Não, ficou ensabuando Natália na piscina, no chuveiro. Depois um passava protetor no outro. Então, ela teve razão de ficar arrasada daquele jeito. A Natália, quando eu vi o Angelo e o Lucas ficando... Agora, tu achou tosco, Bárbara, essa coisa do... Ai, agora eu quero te proteger mais do que nunca. Total, total. Eu sempre falei, antes até, o tiro no pé, pra mim, seria... Eu me apaixonar, eu me envolver ali com alguém no jogo. Você não faria se você tivesse... Não, porque a gente apaixonar, a gente fica burra, né? Então, a gente troca as prioridades. Não, apaixonada. Uma coisa, tu tá ali só na pegação. Na sua edição, aquela história lá, eu fiquei até gago. Pois é, porque vai falar besteira. Então, mas fala aí. Era uma coisa mais, né, uma coisa mais circular, assim. Ah, gente, não tem nada a ver. Rodízio. Mas às vezes... Esse povo aí se pega, se atraca, não solta mais. Aí, olha o que acontece, tem que ficar se protegendo. Pelo amor de Deus. Você dava uma sofrida ali também, né? Amiga, eu bebi muita cachaça, né? É, lembra até do nome dele. Não, mas não dava sofrida, eu chorei em uma festa. Foi só um... Cachaça. Trêbada. Vamos botar um replay aí da Ana Clara. Não, não vamos botar replay nenhum. Por favor, que é bom demais. Vamos botar replay nenhum. Vambora, passa pro outro. Vamos pra próxima situação, hein? Quando alguém chega depois no busão e já quer sentar na janelinha. Querido, não é que eu saí. Só eu? Tá bombástico? Tá, bem bombástico. Ah, eu já tô imaginando até o que é que tá em mim. Eu di uma carinha, eu pulei pra quatro. Muito fácil ver o jogo de fora e chegar chegando, né? Já vai tomar hoje no jogo da Discord. E aí, chegar chegando realmente em qualquer lugar? Seja numa festa, na faculdade... Eu não acho ruim a estratégia do Gustavo, mas eu acho que a Bárbara falou uma coisa que é muito verdade. Assim, o Big Brother assistir é uma coisa, viver é outra bem diferente. Então assim, eu não acho que ele tá fazendo um jogo ruim, mas... Eu teria cuidado. Tem que tomar muito cuidado. É porque ele tem uma coisa valiosa nas mãos dele e ele poderia saber usar melhor de uma forma mais inteligente. Ou pelo menos ele tem essa estratégia, mas assim, pelo menos vive ali uns três, quatro dias na dele e depois... Você foi muito observadora antes também de começar a querer ali se posicionar e a jogar, né? Você chegou observando muito, você até falou isso no jogo. Justamente por isso que eu falei, que eu prefiro às vezes observar um pouco, dar um passo pra trás, do que cometer uma injustiça, às vezes meter os pés pelas mãos e depois é pior de reverter. Mordendo e assoprando. Mas o meu fato de eu ter concordado foi só em relação a, às vezes, até o que a gente tinha falado antes, até ser ingênua quanto à intenção das pessoas. Ingênua, sim. Mas eu não acredito que isso seja ser taca no jogo. Não, não acredito, não acredito. Eu só concordei porque eu acho que foi em relação a isso que a gente quis falar, mas também não achei legal ele por ser seu amigo ainda mais nesse momento que a gente tá mais sensível pelo paredão e tal. Então, tipo, te entendo total, não querer conversar e ficar na tua. Então, por isso que eu te digo, põe pra fora. É, não, agora eu vou conseguir tocar. Tá, põe pra fora. Fala, fala. Não, eu que quero... O que que tem? Eu não sei. Tava escrito mordendo ou assoprando, eu só leio. Que lera, lera, o jogo da discórdia e a Natália acho que levou o quê? Uns quatro baldes, né? E eu, e nessas quatro que ela levou, eu coloquei não. Mas tinha duas que não tinha como eu colocar, visto o que eu já tinha falado com ela. Não eram coisas que eu já tinha falado com ela em relação aos meninos quererem puxar ela pro lado deles. Sendo que eles votavam nela, ou tinham um plano, pelo menos naquela semana, não sei se daí depois mudou, de votar nela. E fazia com que a Jessie e a Lina, que são realmente amigas dela, que tentam conversar com ela, assim. Como se elas estivessem erradas e prejudicando a Natália. Então eu falei ali que o próprio Lucas colocou fraco no jogo, achei desnecessário. E tem situações delicadas que você realmente não dá pra só morder. Você tem que falar e ser delicada. E assim, no jogo da discórdia, um amigo teu, no jogo da discórdia, ele vai ali te expor. A menina já tava no paredão. Então, isso é morder e assoprar. Tava todo mundo mordendo ela e assoprando. Próxima situação, usando minhas habilidades de coach pra entrar na mente do adversário. Eu vi que tu me falou que o Arthur, não sei se comentou contigo ou alguma coisa assim, das torcidas de vocês se juntarem. Mas, ele foi falar com o Eli pra ver se o nosso quarto inteiro topava em votar na Nath e na Jessie. Ah, então ele queria ir no paredão com nós? Não. Não, ele tava, tipo, distribuindo os votos da casa, um negócio assim. Mas é porque ele acreditava que a gente não ia nele e ele não achava que ele ia pra uma casa. É, exato. Sabe que eu fico muito brava? Que eu sou durona, mas sou trouxa. Tem momentos que a gente vê acontecer ali na convivência que eu, assim, né, que sou pessoa observadora também, às vezes olho de longe e penso, hum, ali dá um VT bonitinho. Porque no VT fica bonitinho, porque, assim, às vezes, no dia a dia, tu não pega umas pessoas aleatórias, assim, do nada, falando coisas bonitas. Meu limoeiro. Só que daí as pessoas fazem uns VTs muito bem calculados, cara. Vamos pro outro quadro, então. Comenta, galera! Bárbara, agora a gente vai te mostrar o que a galera falou de você nas redes sociais. Memes e afins, tá? Tá bom. Vamos ver. A Lana escreveu, Jade tem obrigação de tirar um milhão e meio da mesada dela e dar pra Bárbara, que foi eliminada por culpa dela. Ai, adorei a Lana! Obrigada! Eu apoio, até porque a Jade vai doar o prêmio, então ela pode doar pra mim se ela ganhar. Pronto, tá resolvido. Não, e o bom, gente, a gente tem que dar um highlight nisso, da mesada dela. Tá bem... Complicada! E a Bárbara e a Laís que fritaram a mente articulando o paredão por vários dias no quarto do líder e, no final, ambas foram pro paredão. Ô, parabéns! Mas eu coloquei ali as possibilidades e, inclusive, falei, ó, tem essa possibilidade de eu ir pro paredão. Mas a minha amiga líder, Jade, não... Não colaborou, né? Não acatou a minha possibilidade. Tava fim. Jade tá chorando porque o Brasil não fez o que ela quis e não porque gosta da Bárbara. Isso foi uma coisa que comentaram muito, sabia? Logo que você foi eliminada, Jade fez, tipo, fez assim... Tipo assim, a minha estratégia foi errada. Fim de merda, não tipo, putz, Bárbara saiu. Eu já vi isso também. Mas ela ficou bem triste, sentiu ela bem chateada. É, ela ficou super arrasada hoje. Juro por Deus. Hoje ela tá muito triste. Ela beijou todo mundo. E aí, o sinal da festa... Até teve um tweet assim, Jade beijou todo mundo como se ela fosse eliminada. Eu acho que ela sentiu tanto a sua eliminação que ela ficou arrasada. Não é possível que ela não tinha um sentimento. Eu acredito nisso. Eu ainda acredito num ser humano. Só que eu acredito que as pessoas são diferentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais, né... Que eu gosto de cuidar. Jade já é uma pessoa mais assim... Vê que até o PA, ela pediu pra gente... Que até o Scooby chamou a gente de empatar foda. E eu falei... Ele é ceia, eu vou... A Jade pediu pra gente dormir todo dia lá pra não deixar ele dormir com ela. E você acha que depois ela ficou com ele por causa da informação externa? Não, acho que ela ficou afim mesmo. Mas é isso, ela é meio fria, entendeu? Todas as pessoas são diferentes. Se eu trato a Ana Clara igual uma rainha, ela me trata igual um lixo. Ah, Bruno... Só quero deixar registrado aqui. Mentira! Vamos pro próximo tweet. Pra fechar, um momento LinkedIn, gente. A substituta da Bárbara já na entrevista para o cargo. Nananananananana... Te comparando com a Larissa. Entrevista de emprego pra ser nova melhor amiga. Inclusive, a gente tá assistindo agora, esse programa tá passando no dia seguinte, mas a gente tá aqui, olha lá. A Jade fazendo isso com a Larissa agora, conversando com ela atrás de tu. Gente, eu sempre deixei claro... Até quando eu fiz a entrevista do emparedado, o que eu falei, eu falei assim... Ai, de quem você vai sentir saudade? Eu falei da Laís, da Bruna... Cri... Acabou. Aí eu falei... Jade falou... Era um dia que eu tinha sentido mesmo que as minhas prioridades, que me priorizariam também... Seriam a Laís e a Bruna, porque a Jade pode gostar de mim e tal, mas ela joga sozinha mesmo. Bárbara, foi ótimo ter você no nosso TBT, BBB. Uma salva de palmas lá. Uma salva de palmas pra ti que aprendeu a comer limão. Limão, gente, o problema é que você gostou. Começa ruim, depois vai ficando bom e depois... E tu pode agora... E faz um bem no estômago. É uma gastrite nervosa, adquire de graça. E mistura com café, então. Olha, muito boa sorte pra você daqui pra frente, tá? É o que a gente deseja aqui do Multishow. E quinta-feira tem mais TBT, BBB aqui no canal de humor do Multishow, gente. Quem será que a gente vai receber, hein, Bruno? Deixe seu palpite aqui nos comentários. Lembrando que tem BBB ao vivo todos os dias no Multishow, logo depois do programa na Globo, tá? E toda quarta a gente bate um papo com o eliminado da semana no BBB A Eliminação. Valeu, galera! Tchau, beijo! E até a próxima!